Jumanji Bem-vindos a Jumanji O que que é isso? Ele desapareceu! Se você pudesse ser o The Rock no videogame, o que você faria? Gente, olha o tamanho desse braço, parece uma tora Eu sou um coroa barrigudinho Pra sair dessa e voltar pra casa Só vencendo o jogo Nós temos que salvar Jumanji Quarta, depois de Fina Estampa Jumanji, bem-vindo à selva No Cinema Especial